Salve, salve, rapaziada! DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo aqui recebendo mais um talento em São Paulo, MC Lele da VC, certo? Salve! Da hora! O que é Lele da VC? Então, Lele da VC é porque Lele, né? Minha irmã me chamava de Lele quando era pequeno, e VC é porque é da Vila Carrão, minha quebrada lá. Alô, todos da Vila Carrão aí, mó satisfação, moleque talentoso. A tua música é mais mandelão, né, mano? Música mais bailão, fluxo de rua. Tu curte? Curte. Curte, né? Pra caramba, hein? Vem pra fora, hein, rapaziada? Legal, tu que compôs a música? Foi. Legal, quanto tempo já de funk aí? Ah, então, tô começando agora, né? Começando agora, então não é muito tempo, não. Legal. O que você inspirou mais aí pra gravar esse som aí? Ah, então, nesse ritmo, me inspirei mais no MC Rick. Legal, você curte MC Rick, legal, legal. Música mandelão, música pra mulher nova dançar. Aguarda, vai vir pesada a música aí, certo? MC Lele da VC. Alô, Vila Carrão, satisfação total. Obrigado pelo carinho. maior privilégio de estar recebendo esse moleque aí, talentoso. Voz bacana. Vamos estar lançando em todas as digitais, na página do Diego Ruivo, no canal do Diego Ruivo. Aguarda o lançamento pesado, certo, Lele? Certo. E aí, quer deixar um salve? Já fica à vontade. Então, manda um salve aí, ó, pra minha quebrada teleatla, certo? E pra todos os parceiros aí, ó. Legal, 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 legal. Parabéns, irmão. Que Deus abençoe. Quanto anos tu tem? 16. 16 anos, um moleque maior do que eu, irmão. Esse cara tá foda, hein, malandro? Ó, Lele da VC, Didier Ruivo, Didier Ruivo, Lele da VC. Alô, Vila Carrão. Aguardem o lançamento pesado. Vocês vão ouvir falar muito desse nome aqui, certo, irmão? Tamo junto. Falou? Boa!